E aí galera, finalmente estamos gravando vídeo novamente Amanhã vamos ter um vídeo novo aí pra vocês Porque galera, tô gravando vídeo aqui, mandando a notícia que eu tomei o strike mano Aí se eu tomar 4 strikes, eu vou ser banido do YouTube galera Isso mesmo, aí eu vou tomar muito cuidado Eu só vim dizer isso a vocês porque eu não gravei vídeo essa semana Mas eu peço muito desculpa, só foi isso, tomei só o strike mesmo Mas vou tomar muito cuidado, valeu